O momento mais difícil da minha carreira foi quando eu tava quase desistindo do funk, tava quase, tá ligado? Salve, salve família! Meu nome é Richard São Freire do Nascimento, conhecido como MCDR. Moro na zona sul de São Paulo e eu vou contar minha história de vida aqui no Portal do Kondzilla, acompanha aí. Então, mano, minha infância foi bem tranquila, tá ligado? Graças a Deus. Tive uma boa educação pelos meus pais, meus avós. Minha família me apoia muito, minha mãe, meu pai. Meu pai é músico, tá ligado? Foi do Elementos da Terra. Já fiz participação naquela novela Turma do Guido, tá ligado? Cadê o tal do Zé Di? Não sei, já, mano. Ele se mandou e deixou a gente na mão aqui, ó, cara. É, cantou com sabotagem, tá ligado? Então já vendei desde a infância a música, então eles apoiavam, mas eu ia pro cloro. Tá ligado? Eu corre sozinho mesmo atrás dos bagulhos. Comecei em 2012. E, mano, foi bastante importante pra mim o começo, por causa das medre que fazia na rua, tá ligado? Não gravava muito em estúdio, mas fazia bastante medre aí na rua. O momento mais difícil da minha carreira foi quando eu tava quase desistindo do funk, tava quase, tá ligado? Decidi um pouco parar o funk. Foi na hora de eu escrever a música pro LF, que é meu primo. Ele sempre também gostou de música, tá ligado? O LF sempre. E eu me acompanhando, me via eu nele, tá ligado? E, mano, decidi levar ele pro estúdio. Foi na hora de nas brincadeirinhas de fazer música dentro do estúdio, saiu a garrafa transparente. Foi uma explosão. Fizemos bastante show com ele. Fomos pra Brasília, Mato Grosso, BH. Aí me deu incentivo de querer voltar, tá ligado? A cantar. Aí voltei, mano. Comecei a escrever as canetadas. Graças a Deus, estourou a tenera. Cemitério da Nave. É... Apaixonado nas marchas. A minha música que bateu o primeiro milhão foi a Vira Virou, tá ligado? Foi o meu primeiro trampo que eu lancei na Condizilla. Foi no Vira Virou, que os meninos contou, tá boneca e não tá foragido. Cada um tá portando um kit pra cima e pra baixo. Eu bati um milhão, mas não fazia show ainda. Depois desses cinco anos que eu lancei outros trampos, fazer acontecer, pra poder começar a vender show, tá ligado? Estamos aí, cada vez mais, tentando fazer chegar mais e mais. Quem sabe aí um dia, né, gravar com o Zoopidog também, um fit nosso, tá ligado? Um clipe com ele, já vai ser outras ideias. Obrigado por vocês terem acompanhado o Minha História de Vida aqui no Portal Condizilla. Se inscreve no canal, curte, comenta e compartilha. E o DR tá na voz, esse é o Piquê. E no bailão, meu bom, no bailão.